Se estivesse vivo, Raul Santos Seixas completaria esse ano 70 anos de vida. Um dos maiores expoentes do rock'n'roll brasileiro, Raul foi por várias décadas o autor de eternos sucessos como Mosca na Sopa, Maluco Beleza, Plut Plactzum e Metamorfose Ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mesmo depois da morte do cantor, suas músicas ainda são executadas nas rádios, em contros musicais e rodas de amigos e deixou uma legião de fãs em todas as idades. Na passagem do aniversário da morte de Raul Seixas, vários fãs se reuniram na Lagoa dos Namorados para prestar um tributo a Raul. Músicos locais se revezaram em apresentações musicais que lembravam o pai do rock no Brasil. O advogado Joselito Borges, que é fã incondicional do Raul, foi quem idealizou e organizou o evento. A gente tem uma necessidade de estar criando alguns eventos para que a gente que gosta de uma boa música, gosta de um evento de qualidade, possa estar participando. Então nas conversas lá em casa, nas conversas no boteque, que a gente tem com você, com Roberto Lucutor, com o Rock Soares, com o nosso amigo Roberto de Jesus, ele está sempre discutindo essas coisas, de fazer alguma coisa cultural. Então foi aí que surgiu essa ideia. Entre os admiradores de Raul Seixas, estavam o jornalista Ademir Rodrigues de Oliveira Júnior e o empresário Ivan Kleber, que falaram da importância do cantor no contexto musical brasileiro ao longo dos últimos anos. Quando se fala de rock and roll, a gente sempre tem aquela referência de Inglaterra, Estados Unidos, o Raul Seixas brotou numa época em que o rock nacional começou a se tornar independente dessas influências do rock britânico, do rock norte-americano. Então o Raul deu a cara, deu o norte do rock nacional. E aí eu diria que depois do Raul, as bandas, elas entenderam que era possível fazer no Brasil um rock and roll de absoluta qualidade. O Raul foi muito bem pensado pelos organizadores que aqui estão e é uma honra estar aqui, é um prazer muito grande estar com essa galera seleta aí do rock and roll, a gente participa sempre, adoro, é muito bom, é muito bom, é muito prazeroso estar aqui. Fica com certeza, maluco beleza, eu vou ficar, fica com certeza, maluco beleza.